E por falar em sol, praia, em Vila Velha, a segurança foi reforçada na orna nesse período de férias. Na operação verão deste ano, agentes da guarda vão circular descaracterizados. Eles vão se infiltrar entre os banhistas para flagrar o uso e tráfico de drogas nas praias. Dia de sol é dia de praia lotada. Todo mundo buscando um momento de relaxar, curtir a vista, o marzão. E o melhor disso tudo é poder aproveitar com segurança. Por isso, a Prefeitura de Vila Velha deu início à operação verão. A gente tem reforçado aqui o patrulhamento na orla e teremos o reforço dos bike patrulhas, do quadriciclo. Temos uma base de apoio na Curva da Sereia. O grupamento escolar, devido ao recesso, como não está tendo aula nas escolas, eles estão reforçando também o patrulhamento aqui. São mais de 60 agentes de trânsito atuando em rondas pelas orlas das praias, além de bases móveis criadas especialmente para o período de verão. Como esse ônibus, por exemplo, que ficará estacionado aqui na orla da Praia da Costa, durante toda a estação. Aqui dentro do ônibus funciona, de fato, uma base da Guarda Municipal de Vila Velha. O veículo conta, por exemplo, com câmeras de monitoramento, que permitem que os agentes fiscalizem a praia como um todo. Dessa forma, eles podem intervir em qualquer situação suspeita. Além dos operadores, nós temos os guardas 24 horas para estarem acionando e chamando o apoio necessário. Nesse ano, a gente está operando também com um sistema de guarda velada. Os guardas estarão descaracterizados em meio aos banhistas para estarem tentando identificar supostos atos ilícitos, para a gente combater o crime e proporcionar segurança para os nossos turistas, para os moradores de Vila Velha. Fomos até a orla para saber se a população e os turistas já se sentem mais seguros com essa ação. Dá mais estabilidade ao banhista de ficar na praia com mais tranquilidade, sem aquele medo que ultimamente tem nos cercado. A gente se sente mais segura para andar, porque às vezes a gente vai caminhar à noite. Daí, quando a gente vê uma guarda, é bem melhor. Dá uma segurança para quem está passando por aqui. Nessa época de final de ano, sempre as oportunidades aparecem, principalmente para quem não está fazendo bem. E o turista pode ficar mais tranquilo. A Operação Verão em Vila Velha vai até o mês de março. A Operação Verão em Vila Velha vai até o mês de março.